Música Fala galera, serem bem vindos novamente ao meu canal Cosmo Games E também serem bem vindos a nossa série Modo Carreira do Modo Carreira da F1 Mobile Racing E estamos aqui para fazer A corrida de Spa-Francorchamps na Bélgica Nosso carro está com 0% de dano, ou seja, está ideal Estamos na 5ª colocação disputando com a Williams Na classificação por piloto Estamos disputando com o Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e o Russell Ou seja, eu chamaria de uma disputa das Mercedes, mais precisamente Mas é isso aí Bom, eu não vou ficar muito de enrolação aqui não Vou já pedindo a todos vocês para me seguirem no Instagram ArrobaCosmoGamesCG12 Que também é para o Instagram, para o Twitter e para o Discord Mas é bom, é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Não sei como vai ficar Mas bom, estamos aí para a corrida Vejo vocês na pista E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu acho que não vai ter agradecido por isso Wait 6to4 e 155 eu acho que não vai ter como ele alcançar o Pérez mas nao. Desde o inicio seria muito difícil com o motor Mercedes vs Red Bull. Com certeza, com certeza, Ginaldo Olha, é impossível, impossível Williams vs Red Bull não tem outra Ainda mais com o Ferrari, né? Aí já não tem mais como O limite desse jogo, pra você jogar com o Williams É de pelo menos aí terceira colocação, você consegue Isso se você conseguir uma boa colocação no Qualify Porque se não for por isso, fica mais complicado ainda Dá pra ver que o carro fica mais duro Exato Pessoal, olha só 27% de dano, agora não tem muito o que fazer Agora é só tentar prender o Hamilton Que aqui nessa reta já vem chegando com tudo Mas lá vem a gente Cara, tá muito ruim o carro de pilotar, tá muito ruim Apenas um segundo de vantagem que eu tenho em relação ao Hamilton Um segundo E agora já vai abrindo, já vai abrindo Olha aí, já tá com mais vantagem do que a gente Já tá com mais vantagem do que a gente Ele vem chegando, vem chegando Cara, ele tá muito perto Eu vou andar ao lado de fora Vou andar ao lado de fora, Hamilton Não chega fazendo isso, cara Não chega fazendo isso, que aí é errado Beleza Mas a gente vem Lá vem a gente pra fechar os pontos importantíssimos na quinta colocação Mais dez pontos pra conta Que temporada linda com a Williams Que temporada sensacional É isso aí, meus amigos Fomos notados pela Haas Olha só, a Haas F1 Team Tem tudo pronto para assinar um contrato de Challenger 1 com você Olha só que interessante E aí a gente vai vendo Olha só que legal Terminamos com 29% Coisa incrível, né? Até porque 29% não é pra qualquer um A pista, eu realmente já sabia que a gente ia sofrer nessa pista Com a pista que exige muito do carro, né? Ela é muito sinuosa E tem muitos pontos de alta velocidade que é justo o fraco da Williams São as retas e curvas de alta velocidade Então, é... É fera, cara É fera Não tem outra palavra pra explicar Mas, bom Terminamos na sexta colocação Também, olha só A Mercedes teve uma decadência Quem venceu a classificação por piloto dessa temporada Foi o Leclerc Quem foi vice-campeão Foi o Sainz E, né? Na classificação de construtores Terminamos em quinto Excelente, viu? Botamos essa equipe Williams pra cima Terminamos na sexta colocação Aê! Boa, boa, boa Muito bom, muito bom Mais uma recompensa incrível Olha só que sensacional Boa, boa, pessoal Boa Olha só que legal Agora, vamos iniciar uma nova era aqui no modo carreira Uma mini nova era desse tamaninho Por quê? Porque nós vamos iniciar aqui O nosso modo carreira do Luke 2 Com a Aston Martin Olha só que legal Nós vamos enfrentar a mesma temporada que nós enfrentamos com a Williams Só que com uma equipe Talvez de igual pra pior que a Williams Então, vamos que vamos Já vou assinar meu contrato com a Aston Martin Olha só Vamos assinar o contrato com a Aston Martin Meu companheiro de equipe será o Stroll Porque o Stroll é, não é mole, né? Olha só Que sensacional, meus amigos Assinamos o contrato com a Aston Martin Então, já começamos aqui com essa posição Começamos já mais bem colocados, né? Estamos melhor colocados aqui E olha só Estamos na quarta posição da classificação de construtores Coisa que isso vai mudar Mas aqui são as missões Beleza? São as missões E é isso aí Vamos tentar fechar todas as missões dessa temporada Vamos tentar fazer o nosso melhor Porque a Aston Martin não é uma equipe pra qualquer um É uma excelente equipe Só está em decadência Então, quem sabe a gente também possa Dar uma evoluidinha nessa equipe aí, beleza? Muito obrigado por tudo Não esqueçam de conferir nossas redes sociais Arroba Cosmo Game CG12 Nos vemos no próximo episódio Imola Exatamente Muito obrigado por tudo E até a próxima Valeu E a Cosmo E até a próxima 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 E até a próxima